Olá, super estudante! Olá, super concurseiro! Olá, super vestibulando! Olá, super gênio! Aqui é o professor Rubens Sampaio, do método comestudar.com.br e eu estou aqui para despertar o gênio que está dentro de você, o gênio que habita em você. Todos nós temos potenciais praticamente infinitos, potenciais intelectuais, potenciais criativos e eu tenho certeza que dentro de você habita um gênio que às vezes pode estar meio preguiçoso, meio adormecido, mas vamos lá. Uma característica dos estudantes de sucesso que nós podemos modelar, que nós podemos perceber que eles sempre fazem, é simplesmente encaixar as peças. O que significa encaixar as peças? Significa relacionar uma coisa com a outra. Eu sempre digo que aprendizagem é um processo de encadeamento, de encadeamento de ideias. Por que isso? Porque você já sabe, já expliquei lá para você no nosso vídeo sobre estratégias de estudo, que o nosso cérebro tem como característica a chamada arquitetura associativa. Nós falamos a arquitetura associativa do cérebro, ou seja, todo o nosso processo de aprendizagem, todo o processo de fixação de qualquer conhecimento que eu tenha, Esse processo de fixação se dá por associações, se dá por encadeamentos, se dá com ganchos, com tenazes, com peças, ferramentas que pegam outras ideias. Então, na verdade, o que nós sempre temos são ideias anteriores, ideias prévias, que vão pegar, capturar as ideias novas, as ideias posteriores. Se você recebe uma ideia nova, um conhecimento qualquer, que não tem relação alguma com qualquer coisa que você tenha no seu cérebro, essa ideia nova, ela vai ficar solta, vai ficar solta e vai para o buraco negro da aprendizagem. Agora, se você tem aqui uma ideia nova, e tem aqui no seu cérebro já uma ideia fixada, já aprendida, essa ideia nova, ela é capturada pela ideia antiga. E aí você tem uma associação, e quando você tem uma associação, é muito mais fácil que essa nova ideia fique presa no seu cérebro. É muito provável que ela fique fixada, e é muito provável que ela não vá mais embora. É por isso que os estudantes de sucesso, eles fazem isso, eles encaixam as peças, eles tentam fazer este encadeamento, esta ancoragem de uma ideia nova com uma ideia antiga. É por isso que nós sempre falamos que você precisa do quê? De um projeto de vida. Porque o projeto de vida é tudo aquilo que é anterior em você, que vai capturar tudo aquilo que é posterior. É porque você tem um projeto de vida que você vai conseguir instalar o chamado viés de confirmação, que eu tanto falo aqui nos meus vídeos. Então, uma estratégia extremamente eficaz dos estudantes de sucesso é fazer o quê? É encaixar as peças. Quando você aprende uma coisa, você deve se perguntar assim, o que eu já sei a respeito disso? Como é que eu posso encaixar isso com alguma coisa que eu já sei? Eu tenho um monte de conhecimento. Como é que essa ideia nova se encaixa nesse monte de conhecimento prévio que eu já possuo? Então, quando você consegue pegar esse conhecimento e colocar em algum lugar da sua estante, em algum lugar do seu arquivo mental, pronto. Ela está bem guardada e é pouco provável que você vá perder essa informação. Vai ser muito mais fácil você recuperar essa informação. Agora, você aprendeu uma coisa nova. Você não associou essa coisa nova com absolutamente nada. Ela está aqui, avulsa, boiando, sem gravidade. O que vai acontecer? Vum! Vai embora. Ela vai embora. Se ela não estiver associada, ela vai ser uma informação perdida, com uma dificuldade muito grande de ser recuperada. Então, a dica de hoje é essa, encaixar as peças, fazer associações com tudo aquilo que você aprende de novo. Ou seja, associar o novo com o antigo. Associar o conhecimento novo com o conhecimento prévio. Associar um conhecimento novo com o conhecimento anterior. Significa nada mais, nada menos, do que usar da arquitetura associativa do cérebro para fixar a aprendizagem do conteúdo novo, junto com aquilo que já está aprendido. Tá bom? Então, olha só. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal, dá o joinha, aperta o sininho preto para que você consiga receber as notificações dos próximos vídeos. E faça comentários aqui também. Fala se você gostou, fala se você não gostou. Coloque alguma pergunta. Eu vejo todos os comentários. E muitos dos meus vídeos são feitos a partir de perguntas que vocês me mandam pelo WhatsApp, por e-mail e, às vezes, até mesmo pelos comentários de Facebook ou pelos comentários do YouTube. Então, faça o seu comentário, coloque ele aqui embaixo que eu vou responder. Tá bom? Prometo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.